Vamos para o primeiro destaque, então, do Papo Antagonista de hoje. A gente já começa com notícia, pessoal. Por quê? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro se posicionou e disse que vai entregar ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, as joias que ele recebeu do governo saudita. Vamos lembrar aqui que tem joias que estão retidas na Receita Federal, que foram aqueles colares, aquelas joias que, segundo o ministro Bento Albuquerque, eram para Michele Bolsonaro e algumas joias passaram. Que joias que passaram? Um relógio, uma butuadura, uma caneta. E Bolsonaro disse, primeiro, que não sabia, depois falou que essas joias estavam com ele, sim. E agora a defesa do ex-presidente disse que vai devolver, informou isso à Polícia Federal, que vai devolver essas joias ao Tribunal de Contas da União. Essas joias, esse conjunto que está avaliado ali em R$ 500 mil, composto por um relógio, um anel, uma caneta, butuadura. E tudo isso deve ficar agora sob a guarda, então, do Tribunal de Contas da União. Vamos chamar o meu time para a tela já, para a gente bater um papo bem objetivo sobre esse assunto. Quem está comigo hoje aqui no Papo Antagonista é o Carlos Graieb, direto de São Paulo, e também o Rodrigo Oliveira, que vai falar para a gente sobre essas repercussões da Seara, da economia também. Então, estou muito bem acompanhado, não ando sozinho, não, ando com esse timaço aqui. Graieb, quero começar com você. Graieb, muito boa noite, seja bem-vindo. Queria que você falasse um pouco sobre essa repercussão ainda das joias de Jair Bolsonaro, que estão sob posse do ex-presidente. E agora ele se posicionando, o advogado de defesa dele, que mudou a defesa de Jair Bolsonaro, agora saiu o Frederico Assef, entrou um outro advogado, que já disse à Polícia Federal que ele vai devolver essas joias ao Tribunal de Contas da União. Graieb, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Oi, Kenzo, boa noite, tudo bem? Bom, a história foi extremamente desgastante para o Jair Bolsonaro, porque ela começa com aquela coisa vergonhosa, né? assessor de ministro, ministro, tentando passar com o Muamba pela Receita Federal, certo? E tendo isso apreendido. Daí a gente descobre que uma parte da Muamba passou, passou escondido dentro da mochila. Tudo péssimo, tudo do jeito que o Manual do Jeitinho Brasileiro manda, né? Ou seja, desobedecendo as regras, desobedecendo a institucionalidade brasileira. Daí o Bolsonaro tenta fazer uma trincheira ali de combate em torno da ideia de que essas peças, né? Caneta, botadura e tal, seriam presentes personalíssimos, né? Mas a gente, ao longo das semanas, vem discutindo, não cola isso. Porque essa ideia do presente personalíssimo, ela nasce de uma decisão do Tribunal de Contas da União que aborda, inclusive, né? O que poderia ser interpretado um presente personalíssimo? E fala ali claramente, olha, joias, quadros, valiosos e tal, não podem ser interpretados como presentes iguais a um boné, um chinelo, uma gravata, né? Devem ser interpretados como presentes que serão incorporados ao patrimônio público, ao patrimônio da presidência da República, né? Então, não ia dar certo a insistência em criar essa trincheira com base nesse argumento. A menos que o TCU resolvesse mudar de ideia, né? Virar de ponta cabeça a decisão que tomou em 2016. Não é de forma alguma algo inaudito, né? Para os nossos tribunais, os nossos tribunais mudam de ideia, mas se eles fossem fiéis ao seu próprio entendimento, que não é tão antigo assim, não ia dar. Então, o Bolsonaro tomou essa decisão, a equipe de defesa dele, certamente por entender que é um jeito de tentar estancar a sangria. Estava muito difícil ganhar essa discussão, muito difícil. Foi muito ruim tudo o que aconteceu. e agora querem pôr um ponto final à história e deixá-la para trás. E é ótimo, enfim. A lei, as regras, serão cumpridas. Porque a gente quer isso. Que as regras que estão estabelecidas, que são conhecidas, sejam cumpridas por qualquer autoridade. O presidente da República, a mais humilde que a gente vê, a mais humilde pessoa que a gente vê no país. Humilde não, em sentido... Estou falando de quem ocupa cargos, né? Que cumpra as regras que estão ali relacionadas ao exercício da sua função, né? Então, é isso. Tá bom? Ótimo. Ótimo. Ótimo que as regras serão cumpridas. E para o Bolsonaro, suponho que é um jeito de pôr isso para trás também. Vamos ver daqui a algum tempo. A gente vai ver qual foi o resquício, qual foi o machucado que ficou disso aí tudo. Rodrigo Oliveira, quero te ouvir sobre essa situação. Será que dá para estancar essa sangria mesmo, devolvendo essas joias? Rapaz, eu não consigo dizer se dá para estancar ou não, mas o que me chama a atenção é um pouco disso que o Graebo falou, que é muito... É um negócio inacreditável que a gente ainda tenha políticos que não conseguem separar o que é o cargo do que é a pessoa. Você vai lembrar que lá, na época que o Lula saiu, teve um problema na mudança dele, que alguns quadros que a presidência da República tinha ganhado estavam no caminhão de mudança dele, pessoal. Mas foi um engano, os caras pegaram um quadro de 3x2 sem querer, caiu ali dentro do caminhão. Quer dizer, é um absurdo que ainda se faça isso. Como é que você acha que você, presidente da República, ganhou aquele presente? Não foi você, foi o presidente da República que ganhou. E isso é do povo brasileiro. E o que mais me incomoda nessa história é como as coisas não mudam. A gente muda de uniforme, mas o jogo continua o mesmo. E isso é que é muito triste no país. Então, assim, é um absurdo. Primeiro de ter esquecido de falar que isso estava com ele também. Porque ficou aquela coisa meio... Encontrei numa mochila aqui, 500 mil reais. Eu não sei vocês, mas eu dificilmente esqueço dinheiro em algum lugar. Tem esse pessoal aí que acha ir no Banco Central agora, vendo as contas, etc. Mas um dia eu chego lá. Talvez esteja o dinheiro sobrando e a gente não consegue ver. Esqueci, só 500 mil, não é, Rodrigo? É brincadeira. É uma mexariazinha. Você está mexendo na bermuda e fala, olha, 500 mil reais. Achei um relógio de 500 mil reais. Mas eu acho que alguém deu uma ideia disso numa dessas redes sociais que eu acho que é boa. É o seguinte, se o cara for visitar alguém e receber um presente e ele não sabe se é dele ou se é da presidência da República, é só imaginar. Se o Bolsonaro for agora aos Emirados Árabes, ele vai receber alguma coisa? Provavelmente não. Então, não era para ele. Era para o presidente. O Ronaldinho Gaúcho, se ele for lá agora, ele vai ganhar um relógio? Vai. Se ele jogar no Milan, no Flamengo, no Bragantino, em qualquer coisa. Então, assim, é para o Ronaldinho Gaúcho. E não é difícil isso, gente. Pelo amor de Deus, é um absurdo. A gente tem que estar discutindo esse tipo de coisa. E achar que isso, que, poxa, é quase uma deferência que ele faz ao povo brasileiro de devolver esse relógio, essas botaduras e o que quer que seja, para o TCU. Devolver, não. Entregar, porque eu acho que nem ficou com o TCU. Já passou com ele, então ele vai entregar agora. Não está nem devolvendo. Mas, assim, é porque eu fico chateado com essas coisas de verdade. Obrigado. 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 Obrigado.